O que é um exercício de história contrafactual? É um exercício de hipótese, de construção de hipótese, de como teriam sido as coisas se elas não tivessem sido do jeito que foram. Por fim, então, esse lugar comum não se sustenta desde o âmago da formação desse império colonial holandês, que é o império, enfim, que se vale de armas semelhantes, por vezes até as mesmas armas, também dos impérios coloniais ibéricos. Uma parte dessa mitologia em torno da suposta benignidade dos holandeses no Brasil vem do governo de reconstrução de Maurício de Nassau, de 1637 a 1644. De fato, os holandeses precisaram reconstruir uma parte daquilo que tinha sido destruído pela Guerra de Conquista. Pernambuco há adjacências e o seu setor produtivo, os seus aparelhos urbanos. Isso precisou ser, então, reconstruído. Daí, então, a importância do governo de Maurício de Nassau. Que foi um promotor de obras urbanas? Claro, porque isso não era necessário. Foi um promotor das artes? Sim. Por que que Nassau, então, promovia as artes? Não porque ele, pessoalmente, fosse um sujeito de gosto muito refinado, em comparação com os supostos brucutus portugueses que não saberiam admirar um quadro bonito. Mais uma comparação distorsiva, mais uma comparação anacrônica entre os portugueses e os holandeses. É verdade que Maurício de Nassau trouxe ao Brasil artistas, como, por exemplo, Franz Post ou Albert Eccault. Mas esses artistas não estavam aqui para embelezar as casas no Brasil ou na Holanda com suas obras de arte. A pintura desses artistas, conforme eu vou mostrar aqui para vocês, segue os ditâmes de uma lógica colonial, na medida em que essas pinturas buscam uma apreensão de uma realidade, como pressuposto para o estabelecimento em um meio desconhecido dos holandeses. Tomemos aqui, então, uma imagem de um quadro do Franz Post. Então, temos aí uma paisagem com nativos dançando e uma capela. Isso aqui é um cenário de Pernambuco no século XVII. Por que que Nassau pinta isso? Claro, ele é um bom pintor para os padrões da época? Pode-se dizer que sim. Essa é uma pintura que bate em referências artísticas valorizadas nos dias de hoje? Também pode-se dizer que sim. E, claro, não há dúvida nenhuma que, por ser uma pintura do século XVII, isso tem um grande valor de mercado, não nos esqueçamos disso. Que uma parte do reconhecimento das obras de arte no mundo atual decorre do seu valor de mercado. Uma parte desse valor. Bem, essa paisagem é uma paisagem diferente para os holandeses. Essa é uma paisagem estranha. Ela precisa, então, ser domesticada. Essa pintura serve para aproximar essa realidade de colonizadores ainda razoavelmente inexperientes. É uma forma, então, de dominar uma gramática desconhecida. Não a gramática da arte, mas a gramática da própria paisagem. Porque essa é uma paisagem que interessa. É nessa paisagem, é nesse meio que os holandeses estão atuando. Pinta-se, então, aquilo que é interessante. Pinta-se aquilo que é relevante do ponto de vista de quem pintou. Sendo que esse ponto de vista é condicionado pela necessidade da pintura. Franz Posto não está aqui, então, escolhendo aleatoriamente o que ele vai pintar, o que ele vai incluir nas obras dele. Mas ele precisa atender às demandas às quais ele se espera que ele corresponda. A mesma coisa, então, vale para essa outra paisagem aqui. Nós temos, então, uma plantação, um engenho. Novamente, a capela. Novamente, então, negros, escravos ou libertos, mas estão aqui. A paisagem, o meio natural, o setor produtivo, os habitantes. É isso o que interessa. Porque, afinal de contas, é nisso que os holandeses estão interferindo. É isso que os holandeses estão manejando. Observem, então, aqui, algumas das imagens, as mais famosas, produzidas pelo Ecaut, um outro pintor da missão artística do Nassau no Brasil. Índio Tupi, de 1643. Índio Tupi. Esse índio, chamado de Tupi, traduz uma dicotomia básica que faz mais sentido para os holandeses no século XVII do que para os portugueses. Embora não tivesse desaparecido por completo do universo referencial dos portugueses. É uma dicotomia entre índios Tupi e Tapuia. Tupi é um índio dócil, é um índio que é capaz de receber a fé cristã, é um índio capaz de estabelecer boas relações com os europeus. É um índio de melhor condição do ponto de vista etnocêntrico dos colonizadores europeus. Ao passo que o Tupi, a sua alteridade, é um índio bestial, é um índio selvagem, é um índio antropófago, é um índio que precisa ser exterminado e que será sempre um inimigo. Essa simplificação, então, a qual já me referi também lá na primeira aula do curso, essa simplificação, então, que subsidia algumas das primeiras imagens dos europeus acerca do novo mundo, ainda se faz presente aqui, em meados do século XVII. Mas se faz presente com especial intensidade, porque esses holandeses não são lá dos colonizadores os mais experientes. Como quer que seja, então, essa dicotomia ampara a construção de uma imagem como essa. Ora, vejam um europeu com pele de Tupi. Percebam a pose desse índio, percebam a disposição dos pés, o tronco, a posição da cabeça. Percebam que ele está vestido. É um índio que traduz o que é um europeu. Aqui, o artista mostra que é impossível representar o outro sem representar a si mesmo. É uma representação dos europeus, dos holandeses. O estranhamento em relação ao novo mundo é o pretexto para a consecução de uma imagem que não é uma tradução direta, como nenhuma imagem é, dessa realidade do novo mundo. É uma tentativa de apreensão. Como aprender, então, essa realidade ainda estranha, tornando-a familiar. Essa familiaridade, finalmente, então, se materializa nessa pose, nessa postura europeia. Não espere que um índio Tupi andasse por aqui desse modo. Mas, além, então, de constituir essa imagem humana, o pintor nos mostra dados da paisagem. Nos coloca aqui, enfim, um fruto gigantesco da natureza. Por que isso aí está aí cortado, num tamanho tão grande? Isso é diferente. Isso mostra, então, algo que é da terra, que precisa ser assinalado nessa operação de naturalização de uma paisagem estranha para o holandês. É uma demonstração didática do que a terra oferece, além desses nativos. É por isso, então, que a paisagem, os elementos, aí no caso de flora, e o elemento humano constituem uma unidade coerente. Qual que é o critério de constituição disso? É aquilo que interessa ser captado, ser diagnosticado, e que, consequentemente, seja uma representação. Observem a alteridade aqui, o índio Tapuia. Esse índio Tapuia abandonou aquela pose que marcava o personagem anterior, uma pose europeia, uma pose de alguém de respeito. Aqui é uma pose completamente desleixada. Não há nada que cubra, não há nenhuma vestimenta que cubra a genitália desse índio, o que já demonstra, então, a sua condição de selvagem. Em contrapartida, aquele outro não. Ele tem uma vestimenta, embora ele viva muito mais desnudo do que um europeu, mas, no essencial, ele está coberto. Pelo menos foi assim que o pintor o colocou. Novamente, então, os elementos de flora, a paisagem. Aqui a paisagem é mais desorganizada do que no quadro anterior, vocês percebem? Observem a flora, então. Essa flora tem uma disposição geométrica. Ela está mais parecida com um jardim do que aqui, que parece mais um mato selvagem. Aqui aparece, de modo mais contundente, a fauna. Então, tem uma aranha aqui, um bicho grande, que é colocado aí, não porque ele estivesse aí quando esse índio tapuia estivesse posando, porque esse índio nunca posou, claro, para o artista, mas porque o artista precisou colocar um elemento também de algo estranho em relação a essa fauna, esses animais esquisitos, esses animais ameaçadores. Esse jogo, então, de representações segue adiante com os tipos femininos. Observem aqui a índia tupi. Essa índia tupi está toda valorizada. Ela tem a sua genitália coberta. Ela está com os seios nus, mas ela tem a sua genitália coberta. Ela tem uma pose, uma pose corporal que a dignifica. Observem a posição dos pés. Ela nos olha diretamente com uma criança nas mãos. E essa dupla da mãe e da filha, seja uma ideia de unidade geométrica, de harmonia geométrica, que é completada, claro, por essa disposição da flora, por essa disposição da fauna, que tem um sapo enorme, e por essa geometria das plantations e do engenho. Então, observem, então, que essas organizações espaciais todas compõem simetrias desse quadro, de modo a passar uma mensagem. Essa é uma índia tupi. Ela é muito diferente, então, de uma índia tapuia, cujo cenário, então, é todo de desorganização. De novo, a pose corporal desqualificando-a. Aqui tem uma coisinha só cobrindo a genitália, porque senão já era um pouco demais mostrar tudo, mas é pouca coisa. Ela é uma antropófaga. Vejam que ela segura aqui na sua mão direita uma mão, no caso, uma mão direita também. Aqui tem um pé no cesto dela. Ela tem, enfim, um olhar que não é um olhar direto para nós. A natureza aqui, ela é muito mais selvagem, ela é muito mais desorganizada em relação ao quadro anterior. Observe, então, a mameluca, uma verdadeira dama europeia. Então, essa mescla de branco com índio resulta numa figura graciosa, numa figura singela, que está mostrando aqui flores, está mostrando aqui elementos da natureza, porque é isso que o espectador espera, uma tradução, de algum modo, de uma realidade que está se tornando familiar. Olha aqui a negra com uma criança. O que importa aqui? Novamente os frutos, os barcos, o comércio, a paisagem toda. Processo de apreensão, de familiarização de elementos estranhos. Portanto, função colonial dessas pinturas. Olha aí o mulato. Mesma coisa. Uma posição, então, que também o dignifica. É uma criatura meio esquisita, para um olhar europeu, não há dúvida nenhuma. Esse olhar traduz um estranhamento. E temos lá no fundo também o mar com os barcos, temos aqui a natureza, temos elementos de fauna e elementos de flora. Percebam, então, que essas são realizações artísticas que têm a sua funcionalidade, têm a sua pragmática, digamos. Essa funcionalidade é colaborar, é viabilizar essa presença colonial dos holandeses no Brasil. Se nós observarmos outros representantes bastante dignos da pintura holandesa do século XVII em geral, eu separei aqui um quadro do Rembrandt, Os Síndicos da Corporação de Tecelões de Amsterdã, 1661, 1662, esse quadro aí. Por que esses sujeitos foram pintados? Eles estão sendo nobilitados, eles estão sendo dignificados com essa pintura. Tradicionalmente, no século XVII, retratam-se nobres, aristocratas, gente poderosa. Essa aqui é a gente poderosa, mas num contexto diferente, em relação às monarquias ibéricas, em relação à França, em relação à Inglaterra. Esses sujeitos são burgueses. Eles estão sendo dignificados ao serem retratados por um artista. Uma forma, então, de qualificação social, que demonstra um objetivo pragmático dessa pintura, dessa produção artística, que hoje, com as lentes do século XXI, nós tendemos equivocadamente a considerar como produto exclusivo de subjetividades individuais, como se o artista estivesse pintando porque ele era um gênio. E aí nós temos que reconhecer a genialidade em tudo aquilo que leva à rubrica de um artista. Nos esqueçamos, muito frequentemente, da função prática, das demandas específicas que se esperam, então, daquele que produz um quadro como esse. No caso do Vermeer, esse é um dos quadros mais conhecidos dele. E, para nós, ele é especialmente interessante porque essa moça que está posando para o artista é ninguém mais, ninguém menos do que criou a musa da história. Nos diz respeito diretamente, então, a esse quadro aí. Claro que tem toda uma composição formal muito interessante, tem um jogo de luz e sombras, tem a disposição, então, dos personagens, essa cortina que se abre, é uma espécie de metapintura que nos coloca, então, no meio da pintura, que transcende, então, o objeto tridimensional. Enfim, é um rio de interpretações interessantes e válidas para esse quadro do Vermeer do ponto de vista artístico. Como um documento holandês do século XVII, destaco apenas, apenas, o fato de que esse adereço que está pendurado na parede, que é uma tapeçaria, é uma representação cartográfica. Isso é mais claro ainda, então, quer dizer, o artista tem aí um mapa no estúdio dele, e mais claro ainda nessa outra pintura do Vermeer, temos lá, então, decorando o ambiente, de novo, um mapa. Os holandeses, no século XVII, à medida em que iam se expandindo no Oriente, no Ocidente, à medida em que iam se constituindo, então, como um império colonial dos mais importantes, iam cartografando. Eram os grandes produtores de mapas no mundo ocidental do século XVII. Iam cartografando porque, com isso, iam reconhecendo o terreno, iam reconhecendo mares, iam reconhecendo territórios. Então, tudo que nós temos de cartografia do século XVII do Brasil, a imensa maioria, é a cartografia feita pelos holandeses. É uma modalidade de apreensão da realidade. É uma forma, então, de se aproximar dessa realidade e viabilizar a própria intervenção nessa realidade. É isso que ocorre, então, repito, e finalmente, com pinturas como essa. É uma função semelhante, é uma função comparável. Tudo bem, gente, até aqui? Sim? Muito bem. Em 1638, os holandeses conquistam a Guiné. Porque a Guiné é um dos principais centros fornecedores de escravos para o Brasil. Em 1641, conquistam Angola, o outro grande fornecedor, fornecedora de escravos africanos para o Brasil. É durante o governo de Nassau que a conquista do Brasil, de parte do Brasil, ela é devidamente completada com a conquista na África. Demonstra, então, essa conquista da África, a consciência de uma complementaridade econômica entre o Brasil e a África, que tinha começado a ser estabelecida em meados do século XVI. Ora, não disse a vocês, sem açúcar não tem colonização? Sem escravos não tem açúcar? Portanto, não tem colonização? A ideia não é nem minha. A ideia é do padre Vieira, que no século XVII tinha elaborado isso com muita clareza. Os holandeses, então, para consolidar a sua presença em Pernambuco, precisam controlar um comércio que está fora de Pernambuco, que está fora da América, que está do outro lado do Atlântico. Por isso, quando os portugueses começarem a reconquistar esse Nordeste, Pernambuco e adjacências precisarão também reconquistar Guiné e Angola. Senão, não tem como controlar, senão, não tem como realmente se aproveitar dessa produção, que começou a se definir no final, na metade do século XVI, em intrínseca dependência de um comércio de escravos, da mão de obra oriunda da África. Esse, então, é um dos aspectos mais significativos dessa constituição de uma competição mundial, que se faz, não necessariamente, muitas vezes, não obedecendo a uma lógica de contiguidade territorial. A lógica se define, então, por instrumentos de competição que transcendem continentes, que conectam umas áreas com as outras, de acordo com aquilo que Manuel Wallerstein chama de expansão da economia mundo-europeia, que resultará, então, na formação do próprio sistema capitalista. Tudo bem, gente? Uma questão, então, da maior importância. Assim como o fato de que, quando são expulsos do Nordeste, do Brasil, isso se dá entre 1648 e 1649, são as duas batalhas de Guararapes, que são marcos importantes, fundamentais, dessa guerra de reconquista do Brasil pelos portugueses. Quando os holandeses são definitivamente expulsos do Brasil, o tratado definitivo só será assinado em 1654. Mas entre 1848 e 1849, os holandeses já tinham sido capazes de estabelecer uma competitiva e fundamental produção açucareira nas Antilhas. Em parte, isso se deve pela destruição do aparato produtivo açucareiro de Pernambuco, pela própria guerra de conquista entre 1630 e 1637. Aí, há um deslocamento da competição internacional para uma nova área, uma área relativamente recente, uma área bastante recente, que é a área caribenha. As Antilhas, então, serão muito bem aproveitadas, não só por holandeses, mas por franceses e por ingleses, que passarão cada vez mais, então, a investir na cultura açucareira dessa região. Essa cultura açucareira, quando os holandeses, então, saem do Nordeste, já é mais importante do que a cultura da América Portuguesa. Inscreva-se no canal. Legenda Adriana Zanotto